Você já não parou pra pensar assim, ai como eu queria ser mais paciente? Ou então, ai como eu queria parar de ter tanta ansiedade que me faz comer tanto ou querer tanto doce e coisas desse tipo. Se você é uma entre as milhares de pessoas que sofrem do mesmo mal da nossa vida contemporânea, ouça só um pouquinho o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Tanto a ansiedade como a falta de paciência tem uma relação com o tempo. É o tempo, porque a gente está sempre pensando em algo que está por vir. Quando a gente está impaciente, é porque nós estamos esperando pelo próximo acontecimento e você quer que esse acontecimento venha logo. E você fica impaciente com todas as interrupções pra esse próximo acontecimento, que pode ser qualquer coisa. Até o fato de você ter uma próxima refeição. Então você está impaciente com o que te perturba pra sua próxima refeição, pra sua próxima coisa na vida. Ansiedade é muito parecido também. Só que a ansiedade tem um elemento a respeito do futuro, que é o medo. A gente quer controlar o que vai acontecer no próximo momento da nossa vida. Eu tenho medo do que vai acontecer, por isso eu fico ansioso. Será que vai acontecer do jeito que eu quero que aconteça? Será que é uma vibração de medo que existe dentro da gente? Então, essas duas emoções, porque são emoções, estão no nosso âmbito emocional, tem relação com o tempo, com o futuro. Eu estou impaciente porque eu quero que algo do futuro aconteça. Eu estou ansioso porque eu quero que aquilo aconteça do jeito que eu quero que aconteça. Então, como é que a gente pode ficar um pouco menos impaciente, um pouco mais paciente e um pouco menos ansioso? Chegando no seu estado de presença, sem medo do futuro, sem esperar pelo próximo passo do futuro. Ai, Kátia, mas isso é difícil. Como é que faz? Isso é difícil porque nós temos um elemento chamado ego dentro de nós. Ego é a sua personalidade, é aquilo que não é espiritual em você. Esse ego, ele quer controlar absolutamente tudo. Ele quer controlar o que as outras pessoas fazem, ele quer controlar os próximos acontecimentos de tudo que está em volta dele. A primeira coisa que você precisa aprender é que é impossível. É impossível controlar qualquer coisa. Gente, a gente não controla nada. A gente não controla nem a respiração. Porque por mais que você ache que controle a respiração, se você parar de respirar e tampar o nariz desse jeito, qual é o tempo máximo que você consegue ficar assim? Não consegue. O seu corpo vai... E você vai ter que respirar de novo. Você consegue controlar seus batimentos cardíacos, o crescimento das suas unhas? Gente, a gente não consegue controlar praticamente nada. Quanto mais os acontecimentos à nossa volta e das outras pessoas. Então, em primeiro lugar, é importante você estabelecer uma nova verdade para a sua mente. A verdade é... Não existe nada que eu possa controlar. Claro que você pode controlar a si mesmo, as suas reações. Mas o que o outro vai fazer e o próximo acontecimento ali virando a esquina é impossível. Assim, se você colocar essa verdade para você, nada está sob o meu controle. O que o seu companheiro, o seu marido faz depois que sai da sua casa, está completamente fora do seu controle. O que os seus filhos fazem quando você os deixa na escola, está completamente fora do seu controle. E quando eles crescem, então, que têm as suas vidas próprias, seus companheiros, suas companheiras, seus trabalhos e tudo mais, nada disso você pode controlar. Então, o que é que de fato você pode fazer? Você pode manter o seu centro e a sua respiração. A única coisa que, de fato, deixa a gente no momento presente é a atenção em algo que está sempre com você, que é a sua respiração. Então, você pode, na hora que vier o momento de ansiedade, para e começa a sentir que o ar entra e sai por suas narinas. Assim. Ele entra e sai. E todas as vezes que você fizer isso, você vai estar no momento presente. E a sua ansiedade, eu te garanto, vai baixar. E a impaciência com outras pessoas? Porque você está esperando ansiosamente pelo próximo momento, pelo futuro. E a gente fica impaciente com a outra pessoa, com o garçom que demorou no restaurante, com a pessoa que te fez uma pergunta de novo, pela terceira vez. E puxa, de novo? Mas que impaciência. Com aquela pessoa na frente, né? Você está dirigindo, aquele motorista na frente que vai um pouquinho mais devagar. Sabe o que adianta a sua impaciência? Nada. Porque você não tem controle sobre a pergunta que o outro vai fazer, sobre o motorista à sua frente e sobre absolutamente nada. Como é então que a gente pode lidar com isso? Eu vou te convidar a fazer um exercício. Pensa no outro, aquele com quem você é impaciente, como uma criança que ainda está aprendendo. E uma criança amada, não é qualquer criança. É a sua criança. Como é que é quando você tem um sobrinho, ou um filho, ou uma criança pequena? Você tem um pouco de paciência com ela, né? Porque ela ainda não sabe. Pois saiba você que ninguém sabe nada. Nem as pessoas que moram com você, nem as pessoas queridas. Então, quando você olha para o outro com um olhar compassivo de que ele é apenas uma criança, a gente tem um pouco mais de paciência. Tudo isso é uma nova verdade que você vai começar a remoldar as suas verdades internas, com verdades mais fortes do que a que a sua mente cria. Então, a primeira verdade é, eu não tenho controle sobre absolutamente nada, ou muito pouquinho. O único controle que eu tenho é sobre mim mesmo, minhas reações. E dentre essas reações, eu escolho olhar para as pessoas como se elas fossem crianças, que precisam aprender de novo e de novo a mesma coisa. O tempo, aquilo que vem no futuro para a gente, só pertence a um ser nesse universo. Deus, o nosso Criador. Ou se você quiser olhar, sob um ponto de vista mais filosófico, é a perfeição em você, aquela parte de você que sabe o que tem que acontecer de novo ou na próxima coisa, o que tem que acontecer para que a sua consciência se expanda um pouco mais. Então, confia, porque a sua existência, aquilo que está depois da próxima curva, não depende de você, mas de uma verdade maior. Espero que tenha te ajudado um pouco. E se você gostou, curta o nosso canal, ative o notificador para você saber quando eu postar um novo vídeo. Eu quero estar com você todas as quartas, às 10 horas, te vejo aqui. Deixe seu comentário, deixe suas perguntas e assuntos que você gostaria que fossem abordados. Ah, e não se esqueça de olhar todo o conteúdo que existe também no portal www.spiritcoaching.com.br Obrigada. Obrigada. Obrigada.